Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui para fazer um vídeo diferente aqui no canal, de um tema que você tem me pedido bastante desde que comecei a falar sobre estilo de vida E eu estou aqui com o João, e aí daqui a pouco ele vai se apresentar, mas primeiro eu vou explicar o que vai acontecer A gente vai responder algumas perguntas que foram feitas lá no meu Instagram, então eu estou sempre pedindo para vocês mandarem perguntas lá E essas foram relacionadas mais à vida fitness, à dança e tal E no final do vídeo, eu e o João, a gente vai dançar por 15 segundos aqui no YouTube E o resto da dança vai estar toda lá no meu Instagram, então se você quiser assistir a gente dançando É só ir lá no meu Insta e seguir lá e assistir os destaques, vai estar lá nos destaques Então a gente vai começar primeiro, João, para ser presente, né? Fala aí da sua vida, da sua formação e tudo mais Tá, tá legal Meu nome é João Vieira, eu tenho 22 anos, eu danço mais ou menos desde os 15 Eu comecei com balé clássico, depois eu fui dançar, antigamente chamava street dance, hoje em dia chama danças urbanas É... dancei bastante tempo essas duas modalidades E aí depois eu entrei... na verdade, junto eu entrei na carreira de atleta de ginástica artística Então continuei fazendo balé, só que preparatório para atletas Saí da ginástica artística com 17 anos, mais ou menos, e entrei na faculdade de educação física E no primeiro ano de faculdade de educação física, eu já comecei a me especializar em dança fitness E aí eu tô até hoje Nossa! Nossa! Eu sei que você tem a mesma idade que eu E como é que foi assim, pra você começar na dança, né? O que te levou a começar? Quando você tinha ali seus 15 anos? 15 anos e tal, comecei com... 7 Com 7, ok 15 de dança 15 de dança, entendi Tinha... na escola tinham várias modalidades de tudo que até era coisa Eu estudava num colégio municipal que era muito bom Então ao mesmo tempo eu fiz karatê, coral, ping pong Aquelas pessoas que não sabem fazer uma coisa só, né? Ping pong, natação e tinha balé E eu não sei porque minha mãe me colocou no balé E aí eu fui fazer balé Nossa! Que mãe, hein? Uma mãe dessas Maravilhosa, minha mãe maravilhosa Amor E... Mamãe que vai assistir o vídeo Mamãe, assista o vídeo É... e tá, então agora a gente vai voltar um pouquinho as perguntas mais pra dança, né? Pra gente ter um... aí um conhecer um pouquinho mais Quais são as modalidades de dança fitness? Sim, no geral, né? Porque tem muitas, né? Tem milhões, né? Mas eu acho que as mais conhecidas de todo mundo hoje é zumba e fit dance Acho que são as que estão mais em alta Mas existem de outras franquias Existe lamberóbica, existe shibang, existe body jam Você lembra da época que lamberóbica era topzera? Lamberóbica era topzera E aí tem aquelas vertentes de professor que não tá em franquia, né? Que daí coloca o nome de axé, de ritmos Então isso tudo é dança fitness dentro de academia Dentro de academia dança fitness E qual é, assim, a diferença? Por exemplo, eu coloquei aqui as que eu conheço, que tem aqui na academia que a gente está Que é a Summit É zumba, o fit dance não tem aqui, mas a gente meio que mistura, né? E o shibang, qual que é a principal diferença entre essas? Todas são aulas que tem uma certa quantidade de músicas E cada música é uma coreografia Então essa é a única parte igual delas A diferença é que zumba é 90% música latina Fit dance classic, que é o mais conhecido É 90% de música nacional Funk, axé, pagode sertanejo E shibang, ele é uma franquia Faz parte de uma franquia que vem da Nova Zelândia Chama Les Mills E as músicas é o que toca na balada A definição de shibang é isso É o que toca na balada Então tem pop, tem hip hop De vez em quando vem música brasileira Vem samba É bem bom Ó, legal, nossa gente, isso Vamos começar a fazer, né? Nossa, que entira Toda terça Toda terça Não, não é terça, gente Não, terça é a zumba É zumba Tá, tudo bem E aqui uma perguntinha Dá pra começar a fazer balé mesmo já sendo adulto? Dá pra começar a fazer balé mesmo já sendo adulto Inclusive tá bem na moda o balé fitness hoje E o balé pra adultos Tem o balé clássico pra adultos A única implicação nisso É que os adultos têm mais dificuldade Em aumentar a flexibilidade Em coordenação motora Mas é o único empecilho Mas não tem problema nenhum Só leva um pouco mais de tempo Mas é uma oportunidade ótima também pra começar a melhorar essa flexibilidade Exatamente A coordenação motora Força Força, meu Deus Não tem noção como faz força no balé? Sim, muita É um desespero? Muita, muita, muita E agora essa pergunta É aquela nossa pergunta que a gente tava pensando Como a gente ia responder, né? Dança e emagrece ou define mais o corpo? Os dois Dança e emagrece e tonifica o corpo Então, todo mundo tem músculo no corpo Por que que os músculos não aparecem? Porque tem capa de gordura por cima Então, é óbvio que conforme você for eliminando essa gordura O seu corpo vai ser definido Ele vai secando e vai aparecendo os músculos O que acontece é que quando você faz mais aeróbico O músculo não cresce como se fosse uma hipertrofia Então, você vai ter aquele corpo seco definido O que é muito bonito, por sinal Acho bem bonito Sem contar que, por exemplo, você vai ficar dançando uma hora de funk, querida Você vai agachar muito E é perna, querida Ó, a perninha reclama, hein? É perna Pega, pega real Então, toca os dois mesmo E qual é o melhor tipo de dança pra quem quer perder peso? Eu vou entender isso como tipo de dança geral, né? O melhor para perder peso são as danças fitness Então, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso Ela não vai procurar uma dança de salão Ela não vai procurar uma escola de balé Ela vai procurar danças que estejam dentro da academia Por quê? Pra você trabalhar numa academia Você tem que ter que ter cursado educação física Então, o professor, além de preparar a aula de dança em si Ele prepara pensando em emagrecimento, em hipertrofia, em qualidade Então, é muito importante você fazer aula de dança fitness dentro de academias E com professores que cursaram educação física Sim E daí, pensando já nisso, né? Por exemplo, se você vai fazer... Tem várias escolas de dança que são bailarinos que estão ensinando Então, eles vão te ensinar a técnica da dança Eles não vão estar ali pra fazer você fazer uma atividade física Com intenção de fitness, né? Que nem a gente tá falando, né? São vertentes diferentes As duas são atividades físicas? Sim Mas com intenções e vertentes diferentes Maravilhosa, gente Mas você viu? Meu Deus, que orgulho Tá, então agora a gente vai mudar um pouquinho de tema A gente vai falar um pouquinho sobre mudança de estilo de vida Porque o João tá passando por isso E eu sei que você tem bastante do sofrendo, não Ninguém sofre Você vai ficar maravilhoso É, os resultados compensam Os resultados compensam Então, como é que tá sendo esse processo pra ti de mudança de estilo de vida? É um processo bem difícil Porque o meu biotipo, ele não é um biotipo magro Então, eu tenho tendência a engordar muito fácil E desde criança, a vida inteira de atleta Eu tive acima do peso É... A vida inteira, a vida inteira É... Só que do começo do ano passado Até hoje Eu decidi levar a sério a minha profissão E os princípios dela, né? Que é fazer as pessoas terem uma vida mais saudável E eu acho que a gente tem que começar pela gente Porque nós somos exemplos O exemplo que eu sempre dou, inclusive, é de medicina Que ninguém vai fazer uma cirurgia com um médico que não tem faculdade Né? Claramente Então, as pessoas... Ou, por exemplo, ninguém vai num dentista que tenha os dentes ruins Com certeza Então, nós somos espelhos da nossa profissão E eu decidi mudar de vida por conta disso Nossa, que legal Parabéns Que feliz Que orgulhoso Que bonito E aí, outra pergunta desse tema Você notou muita diferença Apenas no teu corpo Ou no teu dia a dia também Com relação à disposição Sono Nos treinos E tudo mais A maior diferença que eu vi E que todo mundo vê É no corpo Isso é fato Porque desde o processo Do início até hoje Foram 13 quilos perdidos É... Mas eu senti muita diferença na minha disposição Eu não tinha disposição nenhuma pra acordar de manhã E hoje eu dou aula de zumba de manhã cedo E é super tranquilo Acordo E... Melhora o humor Dorme melhor Então, são... Além da estética São milhões de outros benefícios Muito bem Sim, eu também tenho isso Assim, eu nunca cheguei a ser muito gordinha Mas eu fico acima do peso fácil Assim, eu engordo muito fácil E desde que eu comecei a mudar meu estilo de vida Essa é a maior diferença que eu percebo Eu tenho muito mais disposição Pra fazer muito mais coisa num dia, assim Aham Se eu começo a me perder, assim Na minha alimentação Nos meus exercícios Eu já não duro O treino já fica, assim Péssimo Mas enfim, gente Essas foram as perguntas Que a gente queria responder hoje, né Agora a gente vai dançar Os nossos 15 segundos E o resto vai estar lá No meu Instagram Então é só vocês irem lá E me seguir E ver lá que tá nos destaques Eu quero falar Pera lá Eu quero falar Ai, calma, eu vou te dar tchau ainda Muito obrigada por ter vindo aqui Conversar comigo Adorei Amei também Sou muito blogueira Adorei Tem alguma coisa Algum recado pra dar Para os inscritos Me sigam no Instagram Por favor Vou deixar o Instagram dele E eu vou deixar lá no meu Instagram Foto de antes e depois Do corpo Para vocês verem a mudança de vida No meu Instagram Tem bastante vídeo De coreografia A Ju deixou o meu currículo Lá no No Instagram dela Então se precisarem De alguma coisa Se tiverem mais alguma dúvida Referente à dança À atividade física Pode perguntar lá no meu Instagram Que eu tô respondendo direto Essas perguntas Lá pra galera É isso então, né? Vamos dançar? Vamos dançar Vamos Bé Música 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 Música